O cliente chega no posto e te pede 20 reais de gasolina, só que num descuido você completa com etanol. E o pior, o carro não é flex. Nessas horas dá uma vontadezinha de chorar, né? Mas fica comigo nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas pra você não errar na hora do abastecimento. Seja bem-vindo à Escola do Frentista, um canal pra abastecer o seu conhecimento. Olha, eu tô vindo aqui, você ainda não é inscrito no nosso canal, não é? Não. Olha, é muito fácil, é só clicar aqui embaixo, ativar o sininho pra receber as notificações do canal. A primeira dica é você sempre confirmar o valor e o tipo de combustível. Oi, coloca pra mim 20 reais de gasolina? Ah sim, 20 reais de gasolina, pode deixar, vou colocar. Obrigado. É só pra confirmar, é 20 reais de gasolina, né? Isso, 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 20 reais de gasolina. É, desculpa, eu tô com uma cabeça meio ruim hoje, é 20 reais de gasolina, né, que você quer? Isso, isso, 20 reais de gasolina, eu já falei. Isso. Amigo, esqueci de novo, só mais uma vez. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Bom, você já entendeu, né? Na dúvida é melhor perguntar novamente. A segunda dica é você ter muito cuidado com os ruídos na comunicação com o seu cliente. Ô, Frentista, e aí, firmeza? Aí, mano, completa pra mim com 10 aqui, aí, não derrama. Firmeza, mano? Valeu. É, na verdade, esse cliente te pediu 10 reais e não pra completar o tanque. Outro detalhe nessa comunicação é que ele não te informou o tipo de combustível. Bom, pra não complicar ainda mais essa comunicação, chega pra ele e diz o seguinte. Senhor, eu não entendi, o senhor quer abastecer 10 reais, mas qual combustível? Reparem na perguntinha mágica, pessoal. Qual combustível? Nunca induzam o seu cliente ao erro, perguntando pra ele, é gasolina ou álcool? Pensa muitas vezes que o seu cliente pode estar com a cabeça na lua, no WhatsApp, no Facebook. E se você der algumas opções de combustível pra ele, ele pode te pedir errado. Não, nada a ver, irmão. Então, não aborde o seu cliente perguntando, é gasolina ou álcool? Pergunte pra ele qual o valor e qual combustível ele gostaria de abastecer. Sem essa de gasolina ou álcool? Pessoal, muito cuidado também com as pegadinhas. Ah, as pegadinhas do balé. Infelizmente, você vai encontrar na pista de abastecimento alguns clientes mal intencionados. Por exemplo, pode chegar um cliente aí na pista e te falar, coloca aí 150 reais. Pessoal, toma muito cuidado com essa pegadinha. Na verdade, ele tá te pedindo 7,50 e não 150. Deu pra entender? A terceira dica é você sempre colocar a tampa do tanque ao lado do combustível, aonde você vai abastecer. Desse jeito aqui, ó, fica mais fácil de você pegar o bico correto, evitando aí um abastecimento errado. Você vai abastecer com gasolina comum? Coloque a tampa ao lado do bico da gasolina comum. Você vai abastecer com etanol? Coloque a tampa ao lado do bico do etanol. Dessa forma, fica muito mais fácil de você pegar o bico correto, evitando assim um abastecimento errado. E aí, gostou dessa dica? Você já abasteceu errado na pista de abastecimento? Então, conta aqui nos comentários a experiência que você viveu. Eu tenho certeza que não foi nada legal, né? E já aproveita e deixa aquele like. Ele é o nosso combustível pra trazer novos vídeos pra você aqui no canal. Aproveita também e compartilha esse vídeo no WhatsApp e aí com seus amigos do posto. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Um forte abraço do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!